Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Pesqueiro maravilhoso, tem aqui em Autônia, perto de Autônia. Rancho dos Pescador. Lá um salão para casamento. Ah, o cheiro do peixe está tão bom. É muito grande para lá, mas não vou filmar tudo, filmar só essa parte que eu vou ficar. Mas é muito boa a comida daqui, peixe. Bom demais aqui. Lá para frente é bem grandão, a gente está aqui no fundo. Bom pessoal, se gostaram do vídeo deixem um like, se inscrevam no canal, um abraço, beijo e até o próximo vídeo. Tchau.